Aí você trabalha o dia inteiro, meu amigo, e resolve, antes de chegar em casa, dar uma paradinha na farmácia, né? Porque a patroa pediu, ou isso, tem que comprar um medicamento, tá faltando isso. Aí estaciona o veículo e olha o que acontece. Olha só, pra você que acompanha o nosso balanjera, ó, o veículo tava estacionado. Apareceu esse cidadão aí, ó o que ele fez, ó lá. Na carroceria dessa picaca. Ó lá. E isso em plena Avenida Rondon Pacheco, hein, Helen Vilela? Foi sim, viu, Rafael? Nada disso, essa movimentação toda, impediu esse criminoso de furtar esses produtos aí, viu? O dono da picape tinha descido, ele estava bem em frente ao local do furto, e disse que quando voltou, tomou um susto, né, com essa situação aí, viu? Ele deixou as furadeiras na carroceria do veículo, da picape, viu? Tudo estava trancado, o ladrão parou a moto ao lado da picape, como a gente percebe nessas imagens aí, arrebentou a tranca e levou os pertences da vítima, deixando prejuízo aí superior a dois mil reais. Levaram uma furadeira, duas parafusadeiras de marca, é, da marca, de marca aí, né? Então, qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar até esse criminoso, é só informar a polícia, né, por meio do 181, que é o disco de denúncia e ficado, e o 190. Agora, tem um detalhe, né, Rafael? A pessoa vai chegar até a outra e oferecer uma furadeira mais barata. É lógico, a pessoa tem que desconfiar, não tem nota fiscal, é mais barata. Tem que ligar para a polícia, porque receptação é crime. Exatamente, receptação é crime. E muita gente acha que está levando vantagem, né, Helene Guilherme? Ah, vou comprar uma furadeira muito mais barata, eu vou levar vantagem. E, na verdade, não é vantagem nenhuma. Primeiro, você está financiando essa prática criminosa, você está prejudicando um trabalhador de bem, uma pessoa séria, e cometendo um ato infracional, desrespeitando a legislação, pode dar até cadeia. Então, não faz isso, não. Exija sempre nota fiscal, fique atento, meu amigo, fique atento, minha amiga, tá? Não financie essa prática criminosa que vem crescendo, lamentavelmente. Obrigado, Helene Vilela, pelos detalhes, ao vivo, aqui no Balanço. Obrigado, Helene Vilela, pelos detalhes, ao vivo.